No vídeo de hoje, eu irei testar várias addons de Ben 10, addons de 0 downloads, com 100 downloads e até com mais de 1000 downloads. Então assiste o vídeo até o final e veja o quão incrível todas essas addons são. Beleza, meu mano Rajinks? Eu quero saber se você está pronto para testar essa addon de Ben 10, cara. Cara, eu vi umas coisas diferentes que eu nunca tinha visto e eu tô curioso, hein? Então, galera, pra quem não sabe, essa daqui é uma addon com 0 downloads de Ben 10. Não que ela seja necessariamente com 0 downloads, mas eu vou falar que ela tem 0 downloads porque é uma addon um pouco famosa. E antes de tudo, galera, eu vou estar mostrando diversas addons pra vocês no vídeo de hoje. E quem é o criador assim da addon, mano, não se doa você falar que a addon tem 0 downloads, 100 downloads, 1 download. Que é mais a minha intenção, é divulgar a sua addon pra crescer, não é nem desmerecer addon ou algo do tipo. Por isso que eu escolhi essa addon aqui, ô meu mano Rajinks, a addon Ben 10 V3 do TT Craft, mano. Mano, eu vi uns botzinhos, mano, que eu nunca tinha visto, eu tô realmente curioso com os canadores e tal, essas coisas aí. Então, rapaziada, essa addon aqui, ela é bem parecida com a addon que eu já gravei, do Sr. Kaique, né? E ela tem atualmente só 4 ou 5 Omnitrix, tem 5, ó, tem o do herói, o super, o protótipo, o recalibrado e o definitivo. E tem muitos mobs, Rajinks, tem muitos mobs aqui que a gente pode... Muitos não, né? Tem 8 mobs, que no caso é a Ellen, ó, encanadora, bem bonitinha. Tem aqui, ó, o criador, que aí você pode pegar com ele um traje do encanador, tá ligado? Mas por algum motivo eu não peguei. Nossa, olha quem eu tô chuchu. Deixa eu ver, quem é chuchu? Eu tô chuchu. Como você pegou? É porque eu recebi, eu só encostei nele. Eu não, ó, eu não consegui pegar, ó. Aí, ó, toma aí, ó. Deixa eu tentar pegar. Você foi, você clicou aonde? Eu cliquei aí, apertei nele, apertei traje, ué. Traje, ah, peguei. Deixa eu ler aqui o que ele fala, ó. O criador da addon, ele fala aqui, ó. Que tal se tornar um encanador para lutar contra o mal? Caso aceite, pega os itens abaixo. Ah, e também tem essa arma aqui, ó, que toma aí, ó. Ela dá dano? Você gostou, né, mano? Ah, dá um daninho bem básico, né, mano? Mas o da hora é a roupa do encanador. Temos também aqui o Pierce, né, que também é da dupla lá. Da dupla não, né, mas do triozinho de encanadores, né? Então tem o Manny, ó o Manny. Esse é bonitinho. Aham, tem aqui, ó. Esse é do mal, Radix. Pega o, Radix, ele é do mal. Olha lá, o encanador está ficando. Eu vou soltar mais. Vai lá, Azimuth. Ih, o Azimuth não fala nada. Bom, você é muito bobão, né, Crane? E o Eco-Eco. Beleza. Deixa eu ver o que o Azimuth fala. Veja que veio a minha procura pelo núcleo do Omnitrix, certo? Mas antes será que passar por um trash, enfrentando o Mechamorfos. Ah, tem missão. Que da hora, Radix. Ah, eu ganhei, ó. Daí eu coloco aqui, ó. Boom. Caraca, que da hora, mano. Missão. Ah, esse Mechamorfo aqui que a gente colocou. Ah, isso não mata o Mechamorfo. Dropa núcleo de Omnitrix, Crane. Que da hora, mano. Pô, da hora que essa arma, galera. O cara tá bem no começo, mas já é bem da hora. E o Mechamorfo pegou uma arma, mano. Ele tá atrás de mim. Radix, eu vou pegar o Omnitrix pra me defender, velho. Vamos lá. Peguei. Uh, peguei aqui, ó. Recalibrado. Deixa eu pegar um aqui também. Uh, que da hora esse sistema. Radix, que da hora, mano. Por quê? Que da hora. Ó, o botão direito muda de Allen. Caraca, que muito louco, velho. Ah, é só recalibrado. Meu normal. Caraca, que muito louco, velho. Mano, é óbvio que eu vou com o RAT. Ó, o RAT. Que da horinha, cara. Olha aí, olha aí, ó. Como eu falei, ó... Ah, Jinx, essa Adon lembra muito do Sr. Kaique, né, mano? Lembra, mas eu tô muito bonitão, tá? Olha aqui. Ó, ó o Manny. Eu tô lutando contra o Manny. Que da hora, cara. Caraca. Ó, Jinx, o que você acha que a gente faz então umas batalhas entre nós utilizando o Omnitrix? Agora que já mostramos um pouco da Adon. Mano, podemos ir, mas eu já preciso de uma coisa, tá? O quê? Aqui tem mais poder, tá? Uma coisa que eu quero ver... Vou até pegar aqui uma crafting table, galera. Nossa, até peguei... Peguei errado aqui, mas peguei aqui uma crafting table. E confirmou. Os Omnitrix, eles são todos feitos pra jogar no survival, cara. Que da hora, meu mano raio. Que da hora. É um pouco difícil de fazer, porque se faz com blocos, né? Mas eu gostei, mano. Muito, muito massa pra fazer os Omnitrix aqui, meu mano raio. Eu achei da hora mais poder, tá? Vamos fazer uma batalha aí? Tá, já que você pegou o diamante, eu vou pegar o Estrela Polar. Não, Estrela Polar não tem poder, né? Tem assim, você me deixou voando aqui, que nem um maluco. Ele só tem um poder, né? Eu quero pegar um que tem mais poderes. Mano, um acelerado. Ó, eu tenho aqui essa bota que me deixa muito... Poxa, olha isso. Ô, Crazy, vem aqui. O quê? Eu quero usar uma coisa de você. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tô aqui. Quietinho aí. Então, esse daí tá dando? Ah, ó. É a prisão de diamante, ó. Ah, que da hora, mano. Tá, Rajix, agora eu não vou de brincadeira, não. Vai pra essa luta, já que você vai de diamante. Eu... Mano, eu acho que eu vou de... Ameaça Aquática. Não tem jeito. Eu vou de Ameaça Aquática, mano. Eu gosto muito dele. E ele não funciona ainda, é uma ameaça Aquática. Então, calma aí. Vamos ir de... Gostou? Mano, tenta dar um tapa pra mim, vai. Nossa. Gostou, né? Ah, que da hora, mano. Quase fiquei preso. Vai, Radix, quando você falar já, o PVP vai estar valendo, vai. Eu vou falar já quando trocar de área, né? Porque eu quero o Ernomossauro. O Pequenossauro, né? Não, não. Calma aí que eu não quero ser Pequenossauro, não, mano. Então, beleza, então, Radix, soma aí, então. Mano, eu vou aqui porque eu acabei de perceber que eu tenho limitador de velocidade, mano. Tô demorou. Posso limitar a minha velocidade. Oxe, você falou que já é Pequen. Não, eu tenho assim, então. Eu tenho assim, então. Será que eu dou dano? Tá, toma. Com esse poder? É verdade, você é muito rápido, cara. Cadê você? Ai, meu Deus. Você tá na água, né? Mano, sem que ele paga, eu já troquei de área, mano. Agora vem. Cadê você? Vem, o mini quatro braços tá atrás de você, mano. Toma, eu quero ver se esse daqui dá dano. Uh, dá um daninho, mano. Dá um daninho ou dá um dano legal? Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Nossa, você dá muito dano. Nossa, você dá muito dano. Beleza, Rajinx, vamos roletar mais o Omnitrix, então? Mano, roleta aí já o teu, que eu já pego o meu. Eu quero testar, ó. Peguei aqui o Super. Peguei o Super, mano. Mano, sabe o que eu percebi, velho? O quê? Eu fico mó braçudo com o Omnitrix, olha aí. Como assim, mano? Você fica braçudo, velho? Calma aí, deixa eu desativar. Ó, ativei. Ah, o Omnitrix do Super só tem dois, ó. Tem o Fogo Fato. Ó, o Fogo Fato Supremo, que da hora, que bonitinho, mano. Aham. E, cadê? Uh, ele não tem o desativar, mano. Caraca, eu não tenho o desativar, mas eu queria ir de Eco Eco. Vou pegar de novo aqui o Super, tá? É incrível, mano. E tem aqui o Eco Eco. Eu quero ir de Eco Eco Supremo, mano. Ei, gente. Toma, o quê? Os caras me mataram aqui. Olha, olha a minha mão grandona. Uh, é isso que eu ia falar, galera. O Omnitrix é muito bonito, cara. Muito bonito. Um abraçudo, mano. Então, vou roletar agora aqui e... Uh, definitivo. Ó, toma. Crazy. O quê? Você me sacaneou. Por quê? O definitivo nem tem alien ainda. Ah, então pega aqui o outro aqui, ó. O protótipo. Deixa eu pegar o outro, então. Protótipo. Esse aqui deve ter, né? Ah, esse tem, com certeza. Tem uns bem da hora. Uh, nossa, é mó da hora. Fica na tela. Fica, fica na tela. Eu te falei isso. Tá, calma. Caraca. Deixa eu ver quem eu vou escolher. Uh, quero ver esse, mano. Esse aí é da hora, mano. Ele é bonitinho, eu vi. Calma aí que eu tô sem vida, mano. Me mata aqui. Demorou. O Eco Eco tu é forte assim? É, mano. Ele deu um... Você sortou esse Eco Eco aí, esse som aí, sonoro aí, mano? Foi mal, mano. Cara, deixa eu escolher aqui. Então, acho que eu vou de bola de bala de canhão mesmo. Beleza, gente. Vamos lá? Ó, que da hora ele girando. Parece um rolo compressor. Tá valendo, mano. Será que eu só de eu... Ah, não. Só de encostar não dá dano, não. Mas olha o Eco Eco. Ah, então eu vou ter que acertar. Olha o absurdo do Eco Eco. Mas eu sou tanker, né, mano? Você tá tomando dano? Tomo, mas menos que eu tomaria se eu tivesse peladão. Ah, é verdade. Toma. Nossa, não vai. É uma coisa que eu gostei dos Omnitrix, mano. Eles é bem bonitão. E esse aqui é a addon que tem zero downloads. Tá aqui no comentário fixado o link. Baixa aí, joga. Vamos dar uma ajuda pro criador e bora pra próxima addon. Beleza, galera? Agora vamos mostrar uma addon pra vocês que tem 100 downloads. E Rajinks nessa addon que é uma addon de AU. Quem fez foi meu amigo Melo. Ele é muito zika. Sou fã desse cara. E, mano, essa addon aqui, ó, Rajinks, ela é mais simples. Ela só tem dois Omnitrix. Então a gente pode fazer o quê? Duas batalhas com cada um deles? Pode ser. Já tô vendo aqui que é bem bonitinho. Tá na Craft Table. Sem Craft, que no caso é o Carnetrix e o Shaqetrix, cara. Vamos fazer assim, ó. Eu luto duas vezes com o Carnetrix e você duas com o Shaqetrix. Depois eu luto duas com o Shaqetrix e duas com o Carnetrix. Na real, vamos o Carnetrix e o Carnetrix, né? Eu acho que é mais legal, né? É, pode ser pra encher, né? Ó, uma igual e uma alternada. Pode ser? Tranquilo, porque o Shaqetrix, pelo que eu saiba, ele é bem piorzinho, mano. Ó, peguei aí, ó, os seus aí, ó. Eu vou começar com o Carnetrix, então. E olha isso, é bem bonito, ó. Eu já virei o chama, mano. Pode dipar, mano. Eu quero ver uma coisa, o Carnetrix. Será que se você tá XP, a gente ganha mais? Ah, crazy. A gente virou o chama porque a gente já clicou o botão direito, pô. Tem que dar shift. Ah, shift. É só dar shift, troca. E pra se destransformar agora? Agora eu não sei, mano. Ah, então eu entendi. Agora eu tenho. É verdade, mano. Caraca. Beleza, Jinx. A gente é muito burro, mano. A gente é muito burro. Será que se você dá um kill, resolve? Calma aí, fica aqui. Deixa eu me dar um kill aqui. Resolve não, mano. Não resolve, o Carnetrix. Tem que esperar o tempo, então, pra gente virar o toalha. Ah, vamos esperar o tempo. Eu vou com chama mesmo. Se você quiser ir com o outro, a gente espera o tempo. Eu fico com o outro, né, mano? Trocar um, pegar o mesmo alho, né? Demorou. E o da hora, mano, como esse Carnetrix é lindo, galera. Esse é que eu acho que é o Carnetrix mais bonito de todas as addons, né, mano? Tipo, no quesito, o relógio em cima, né? É um dos mais bonitos, mano. Eu acho ele bem daorinha. É. Não é por nada, não, galera. Mas o da addon que eu modifiquei é o melhor, né? É o mais bonito. Pode falar. Mas beleza, ó. Eu acho que agora já tá podendo se transformar. Vou continuar com o... Eu não consigo me transformar no de pegar a skill do chama. Ah, me destransfermei, hein? É só da x-t, pô. Aí, ó. Virei o chama. Pronto. Tá. E quando você vai de chamas, mano, eu tô curioso pra ver um que eu sempre acho muito louco em qualquer... Em qualquer addon disso, mano. Oh! Muito braço! Da hora, hein? Vamos aí, Rajinx. Quando você falar, já. Nesse quatro braços aqui, ele tá bem malvado, mano. É, ele tá, mano. Ele tá da hora, velho. Então já vem, ó. Já vem. Nossa, olha que sujo. Beleza. Nossa, meu fogo nem dá dano, né? Toma. 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 Nossa. Deu muito pouco dano, né? O fogo até dá um dano legal. Mas é o quarto braço, né? O quarto braço que tu chama, chega a ser tiração. Cara, eu já vou equipar aqui o Shaquitrix então, ô Rajinx. Ixi! Olha aí! Ixi! Ixi! Vai, enfrenta aí. Enfrenta aí. Toma aí, então. Toma aí, então. Enfrenta aí, mano. Toma aí, então. Que da hora o Shaquitrix, mano. Oh, eu vou querer depois mostrar alien por alien, mano. Nossa, é que eu percebi, Crazy, que eu consigo combar mais. Eu consigo combar vários do mesmo. É, mano. Ó, calma aí, calma aí. Vamos ver isso daqui com mais calma. Vamos ver isso daqui com mais calma. Meu Deus! Eu criei a tropa. Ó, pronto. Vamos ver isso daqui com mais calma, ó. Galera, tem aqui o Chamas do Shaquitrix. Ele tá no criativo aí, Rajinx. Ó, bem bonitinho. Por que você tá me atacando, chama? Ó, bem bonitinho aqui o Chama do Shaquitrix. Você não precisa dar nada. Ele já ataca quem me atacar, né? Quem tá perto de mim. Tem também o Aquático aqui do Shaquitrix. E olha isso. É, o Aquático... Tá o Aquático. Temos aqui também o Fantasmático, que é o... O anime mais bonito do Shaquitrix é o Fantasmático, mano. E por que você tá invocando? Por que você foi fazer isso, Rajinx? Eu queria ver o Ultra-T. Mano, por que você fez isso? Vai, beleza, ó. Chegamos aqui no Ultra-T. Eu nem vou mostrar o Fantasmático, que é o mais bonito, ó. O Ultra-T. Beleza, vem da hora. E também tenho aqui o Insectoide. Será que eu consigo subir em cima desse dêndis? Não, não consigo. Insectoide... Mano, por que você tá fazendo isso, Rajinx? Ah, mano... Eu não fui sem querer. Mano, esse cara aqui tá de sacanagem, galera. XLR8 e também o Quatro Braços, que é... Pô, o Quatro Braços é insano, hein? Ó, o Quatro Braços aqui também. E eu acho que fechou. Fechou todos os análises do Shaquitrix, mano. O que é... Sabe o que será da hora? O quê? O XLR8 e eu poder montar nele, mano. Seria, né? Velocidade, né? Ó, vamos fazer então mais uma batalha? Você quer fazer Carnetrix contra o Shaquitrix agora? Ou quer fazer... Mano, vou falar a verdade. O Shaquitrix, ele é sempre... Né, invocação. Eu posso ir com ele, mano. Mano, vai com ele aqui que eu já peguei uma tática, tá? Eu quero ver o que tem, ó. Acelerado, aqui no caso do XLR8. Quatro Braços, chamas, diamante. XLR8... Ah, eu vou de diamante. Então, não tem uma nem X, então... Diamante. Eu não sei se era pra ter isso, mas... Mano. O quê? Ah, mano, você não vai fazer isso. Calma aí, mano. Mano, eu já vou te derrotar antes que... Meu Deus! Meu Deus! Tá, é. Fala que o Shaquitrix é o mais fraquinho aí, Rajinks. Calma, calma. Toma, 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 toma. Nossa, olha o que você tá fazendo, mano. Já era, fui derrotado. Já era, já era, fui derrotado. Tira esses vídeos, já é, Rajinks. Tira esses vídeos, já é. Nossa senhora. Ah, da hora, mano. Galera, essa daqui é da hora, mano. Essa é a addon do... Meu carne trix e Shaquitrix. É uma addon que tem 100 downloads. Até porque o vídeo tem mais de 10 mil visualizações. Então, não é uma addon que não seja tão famosa. Ela não é famosa, mas é um pouco conhecida. E também vai estar aqui no comentário fixado. Finalmente, estamos na addon com 1 mil downloads. Na real, essa addon deve ter muito mais 1 mil downloads, uns 100 mil downloads. Porque o vídeo dessa addon tem simplesmente 300 mil visualizações. Cara, é muita coisa, né, Rajinks? É porque essa addon é muito louca, né, mano? Ela é muito louca. Antes de tudo, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês só os mobs que tem, né? Tem 4 mobs. Ela não tá completa, mas aqui, ó. Tem a Gwen, que eu não sei pra que serve. A Gwen me travou, Rajinks. Ela se travou? Ela me travou, mano. Ah, não. Galera, nunca falei com a Gwen, beleza? Tá, galera. Dessa vez aqui, ó. Eu vou invocar aqui os mobs, mas não vou clicar com o botão direito neles, né? E aqui tem o NRG, que não faz nada. Caraca. Tem o Vomax, ó, ele vai me bater, ó. Ó, o Vomax. Será que ele é forte? Poxa, o Vomax é forte. Derrota ele aí, Rajinks. Derrota ele. Vamos lá, vamos lá, velho. Eu quero... Ajuda, ajuda. Eu vou bater na Gwen, só pra ver se ela me bate no Ben também. Será que o... Caraca, o Ben é muito forte, Rajinks. Que isso? Eu não tô tocando o Vomax, não, mano. Eu vou ter que apelar, ô, mano, Raio. Porque eu vou dar um tique, né? Vou. Fogo, fato. E aí, Ben? O Crazy, a Gwen tem a cara de você também. Deixa a Gwen vim. Olha aqui, ó. Mano, é muito da hora essa Adam, né? Olha como é realista, o Rajinks. Mas eu achei esse NRG muito louco, tá? Não, o NRG é muito da hora, cara. Mas beleza. Ô, o Rajinks. Essa Adam aqui, ela contém literalmente apenas três Omnitrix. Que no caso é o definitivo que eu tô aqui no meu pulso. Tem o estabilizador de formas do Albido de Omniverse. E o Biominitrix do Ben 10.000 de Omniverse também. E eu não lembro se essa Adam tem craft ou não. Mas a gente pode conferir agora. E os três Omnitrix tem craft. Cara, ela é uma Adam bem completa. Até hoje eu não entendi o porquê o Sr. Kaique não atualizou mais vezes ela. Na minha opinião, ela seria a melhor Adam da comunidade, assim, de Ben 10 e tal. Mas eu não sei o porquê ele abandonou esse projeto, tá ligado? Mas o que você acha dessa Adam aí, ô Rajinks? Mano, eu já joguei ela e eu acho ela absurda. Eu já vou dar uns cascão no Sr. Kaique, mano. Porque eu tô raivoso. Você vai dar um cascão pra ele? Vixe. Ô Rajinks, eu vou pegar aqui alguns pão pra nós. É, pode pegar o Omnitrix. Vamos fazer uma batalha com o cara do Omnitrix. Eu já vou começar aqui com o definitivo, mano. Tranquilo que eu vou pegar aqui já no criativo, mano. Demorou. Ó, galera, o da hora é que, tipo assim, ó. Você vai batendo e vai mudando ali os aliens, ó. Vai batendo e vai mudando os aliens, tá vendo, ó. Vai batendo aqui, ó. Toma, muda os aliens e mostra. Cromático, XLR8. Mano, tem muitos, muitos aliens. Tipo aqui, ó. O Bigotoid, que é do Omniverse, o Vampiro. O Alien X, não, né. Tem o Alien, o Espantoide. Mano, eu acho que eu vou de Espantoide. Eu vou de Espantoide. Eu posso escolher o Omnitrix se eu quiser? Pode. Então eu vou com isso aqui, mano, que eu acho ele muito louco. Ah, esse é o Abelizador de Formas? Vira aqui em algum lugar que eu vou colocar a regeneração pra nós. Eu queria ver se tem um Podrão aqui, mano. Na real, eu vou ver se tem o Podrão, mano. Você tá ligado, né, porque eu vou com ele, né? O qual? A Cediza Série, né, mano? Porque eu sou o vilão dos vilões. Ai, mano. Beleza, o cara já tá dando spoiler de tudo aí do que ele fez, né. Mas, ó. Beleza, Artrópode, Choque Squad. Será que... Eu acho que não tem o Podrão, não, mano. Calma aí, calma aí. Não, que isso. Será que tem o Podrão? Podrão! O quê? Por que eu virei o Fantasmático? Ah, eu não queria ter virado o Fantasmático. Eu queria ter virado o Podrão. Nem o homem tem que se respeita, cara. Nem o homem tem que se respeita. Eu vou tentar virar o Podrão de novo aqui, mano. Ó, galera, tá ali, ó. Podrão. Ih, boa. Virei o Podrão. Podrão, eu sabia que ele é muito forte, né, mano? Ih, ele tá sem o poder dele, mano. Mas, beleza. Eu tô de Podrão. Vamos aí, Radinx. Calma aí, ô, malucão. Agora vamos. Ih, supremo. Vai, valendo. Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali. É muito ruim de aceitar você. Nossa, você é muito forte, mano. Toma ali. Caraca, você é muito forte. Quanto de vida você tá aí? Mano, fiquei com duas barras ainda. Ó, vamos mais uma com esse Omnitrix aqui? Eu quero estar testando o primeiro alien que eu peguei, mano. Ô, Crazy, olha como eu corro, mano. É muito da hora, né, o estilo de corrida, né, velho? Tá, maluco. Tá, mas agora... Ô, eu poderia muito bem ir de Eden, né? Eita, mas eu virei espantoide. Cara, eu quero ver só os poderes do Eden aqui, galera. O bom que vocês já vão testando aqui comigo, né? Que eu não conheço 100% dessa área. Eu já joguei algumas vezes, mas eu não vou falar, tipo, ó, ó, eu sou o maior profissional. Eden? Ai, eu tirei. Eu tirei o Eden, eu tirei o Eden, eu bati sem querer. Mas é que, ó, gente, tem muito alien, cara. Aí eu chuto que nem se o Omnitrix aqui tem mais de 20 aliens, mano. O Crazy. Olha, aqui, ó. E Eden, será que eu posso soltar? Ó. Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Ó. Ó. Que você? Sabe quem eu sou? Eu sou o Batman. Batman? É, porque eu sou o morcego. Nossa, você dá um tapa nele, mano. Eu nem dou tapa, mano. Ele tá morrendo sozinho. Vamos, beleza. Ah, é luta então? É, você tá vindo pra cima de mim. Ah, então, toma aí. Nossa, que forte. É o Batman, né, mano? É o Batman. É o Batman pra caramba, mano. E eu soltando esses clone aí ainda. Beleza? Meu Deus. Ai, ai. Vocês sabem quem é nóis? Vocês sabem quem sou eu? Vocês sabem quem sou eu? Quem? Quem sou eu? Não sei, mano. Desciso aqui que tá acontecendo. Que é isso? Eu falei, eu vi o Batman, mano. Caralho, morcego, mano. Você foi derrotado? Fui. Mano, por mim, eu jogaria essa área o dia todo, mano. Que da hora, velho. Que da hora. Mas, beleza. Agora eu vou mudar de relógio, mano. Eu vou com o Bill Mini Tricks, mano. Você tava com o Bill Mini Tricks nessa rodada? Não, eu tava de... O mesmo que o teu, o meu inverso. Ah, você tava com o definitivo. Cara, aqui tem esse daqui, galera. Aqui, no caso, é o Eden com o Feedback. E, bom, esse daqui é muito roubado, mano. Esse daqui é muito roubado. Eu já escolhi o meu aqui, ó, gente. Eden e Feedback. Ah, não, eu tava com isso que é da hora também. Deixa eu ver. Arma, tu... Caraca, moleque. Bate no chão, deixa eu ver. Nossa, moleque, que da hora. Ih, mas, ó, no chão, quando eu bato, ele não quebra, mano. Só que o meu poder foi isso aqui, ó. Nossa, você tá derrotando todo mundo. Então, toma, toma, toma. É você, não é você, então. Toma. Beleza, beleza. Você tá tomando dano, hein? Crazy bugou. Eu te buguei? Crazy bugou. Ah, meu baú não funciona no Minecraft. Não. É, ô, galera, essa área não tem um mini problema. Que se você usar muito poder, você acaba dando uma bugadinha, né? Tem um bug dessa Adam, mas beleza. Vamos pra... Eu vou usar o último Mini Tricks aqui. Enquanto o Ajix vai reiniciando o Minecraft dele, eu vou mostrar todos os aliens do Bill Mini Tricks. Tem aqui, ó, o 4 Ernomossauro. Tem todos os aliens que aparecem na série, né? Ó, peguei aqui e... Toma, joguei. Mano, isso é muito da hora ver ele pegando, mano. O buraco vindo. Cara, que insano essa Adam, véi. Que insano essa Adam. E ele fica com dois braços livres ainda pra bater. Isso que é mais da hora. Dois braços livres pra bater, mano. Que da hora, véi. Tem aqui também o Gossossauro. Mano, ó o Gossossauro, véi. Ele tem uma regeneração... Ele não tem regeneração, era pra ele ter uma regeneração absurda. Mas ele tem muita vida, cara. Tem também aqui o Fantasmático com XLR8, né? Esse daqui é o Diabrético Ultra T. Esse daqui é bem da hora, mano. Tanto que ele aparece em Omniverse. E por último tem o Glutão Gigante, né? Foi o que eu falei. Só aparece os aliens que teve no Omniverse realmente. Olha isso. Ele soltou na explosão do gigante, mano. Que massa, véi. Que massa. Ó, e aqui tem o estabilizador de formas, galera. Que mostra todos os aliens, ó. Você vai bater aí, ó, e vai mudar... Mano, que sensacional essa batida do Omnitrix, cara. E todos os aliens aqui tem Supremo, tá ligado? Tipo, todos, todos mesmo tem Supremo. Mas se bem que só tem o Ernomossauro, o Ratch, o Eco Eco e o Gravataque, né? Mas assim, vou dar um exemplo. Ó, 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 ó o Supremo do Gravataque, mano. Ele é muito... O Gravataque em si já é muito forte, cara. Ele é um dos aliens mais fortes. Agora, o Supremo dele, mano, é muito lindo. Cara, essa Adam é muito linda, moleque. Aí, mano, Rai, já estou aqui pronto. Eu vou de Gravataque, mano. Mano, eu recomendo você usar o Eco Eco, porque ele é muito lindo, tá? Só te avisando, hein? Eu vou na segunda, eu vou na segunda. A primeira eu irei de Gravataque, mano. XLR8. Ah, beleza. Aqui, ó, Gravataque, vai. Nossa, olha ele segurando o poder na mão, mano. Que insano, velho. Cara, eu não sei que poder é esse. Deixa eu ver. Ah, você já gostou, né? Então, eu enxergo, né? Beleza. Ai, 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 ai. Tá valendo, Raijik. Já que você já tá usando aí, ó. Tá valendo aí, ó. Cadê você? Você já sabe, né? Você já sabe. Eu já conheço a tranquilidade na palma da minha mão, mano. Conhece mesmo? Toma aí, ó. Mano, eu sou rápido demais pra você. O meu poder paralisa, mano. Eu não sei o que o meu poder faz, ó. Um paralisa, o outro é a gravidade. Ah, eu entendi o que o meu poder faz. Mas será que na porrada eu sou bom? Caraca, Raijik, escrei você. Ah, que primo, então. Você dá muito dano, hein, mano. Calma aí. Caraca, você não tá tomando dano, não, Raijik? Tá? Mano, agora acertou pela primeira vez. Caraca, é muito difícil de acertar aqui. Isso é muito rápido. É porque o Raijik deu o próprio raio, né, mano? Fazer o quê? Ah, deu o próprio raio? É, né? A velocidade da luz. Caraca, moleque. Mas é muito forte você, mano. Toma. Toma aí. É porque o Omnitrix tem sido bem 10 mil, né, velho? Não pode subestimar nunca o bem 10 mil. Opa, minha mira também não tá mais da favorável. Caraca, moleque. Ai. Que difícil de acertar, mano. Que difícil de acertar, hein, Raijik? Vamos pra mais um PVP? Mano, bora, velho. Você quer mudar de relógio? Pode mandar. Eu vou com o Eco Eco que você me deu a dica, mano. Mano, eu vou no mais forte. Esse é o mais forte? Então vai. Eco Eco. Eu acho, né? Conheça o supremo mais forte. Toma. Esse supremo é lindo, mano. Na real, não, galera. O Eco Eco, ele é o supremo mais forte do Omnitrix do bem 10, que é o Omnitrix puro. Agora, no Omnitrix do albido, que não é o Omnitrix puro, o mais forte mesmo é o Grava-Ataco Supremo dele. Mas, beleza. Eu tô aqui de Eco Eco que ele é muito estiloso, cara. Eu vou regenerar a nossa vida, beleza, Raijik? É, beleza. Eu não tô com a vida toda cheia, não, mano. Aí, eu tô com a vida cheia. Você tá também? Não, na moralzinha, Crazy, esse Eco Eco, o senhor Kaique, tem que dar um parabéns, mano, pra ele, velho. Não, ele receberia um parabéns se ele terminasse a ala, né, senhor Kaique? Mas, beleza. Vai, Raijik, quando você quiser, vai tá valendo, mano. Um, dois, três e... Raijik, ataque. Toma. Ah, vai ficar achando que tá dando dano em mim, né, Kaique? Ah, isso aí não dá dano, não? Oh, eu... Eu bugou, eu virei você. Eu virei você. Beleza, então. Beleza. Não dá nada. Tá tudo bugado, Crazy. Eu não consigo virar eu. Ele tá segurando bola ainda. Toma, mas pelo menos... Ixi, mas pelo menos eu tenho dois poderes. Eu tenho o meu poder aqui, ó. Toma aqui, ó. Dá dano esse poder? Toma mais um poderzão aí. Caraca, eu acho que eu vou perder, mano. Mano, você tá muito fraquinho, mano. Eu tô fraquinho? Mentira, você tá fortão. Ah, mas eu vou perder, mano. Que da hora. É, galera, essa Aron tá incompleto, então ela tem realmente alguns bugs, que nem aqui eu me transformei no mesmo Aron que o Rajinx. Mas essa é a Aron que, bom, tem mais de mil downloads, isso é óbvio, já fala as visualizações do vídeo. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esse, deixa o like, comenta, inscreve-se no canal, canal do Rajinx e de todas as Adams aqui no comentário fixado e até o próximo vídeo.